As imagens estão escuras porque foram registradas por celular do repórter Douglas Nunes de São João, mas pode-se ver o tamanho do estrago provocado pela colisão por volta das 11 horas da noite de sábado em São João, no centro da cidade. Policiais militares que estavam em patrulhamento próximo ao local viram o veículo passar em alta velocidade e perderam o controle da rotatória da avenida 15 de novembro, batendo com violência no poste. O condutor, um jovem de 23 anos que apesar da violência da colisão não se feriu, foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado após o teste de bafômetro. A área central de São João ficou sem energia elétrica para a substituição do poste, que ficou destruído, afetando o fornecimento até as 4 horas da madrugada de domingo. O veículo também ficou completamente destruído.